Música Tanto um dia em que você estava jogando bordador de estilera, quando esse que você pegou, que também está na barrigalade do estilera, eles estão no mesmo sentido. Logo, você tem uma hora e meia para se empagar nada. Aí já faz uma primeira passagem, foi a primeira hora em que você entrou. Você vai saber quando está no mesmo sentido, quando você observar no validador do ônibus. É a capraquinha eletrônica. Ela vai estar escrita no sentido ida ou no sentido volta. Se o ônibus que você desceu e quis pegar o outro ônibus estiver no sentido ida, e o outro que você pegou também estiver no sentido ida, você está no mesmo sentido. Logo, você tem uma hora e meia sem pagar nada. Você pode pegar até um terceiro ônibus que você não pagará nada. Isso. As empresas determinam pontos estratégicos para fazer o que chamam de virada. E faz automaticamente vir no GPS. Ao passar nesse local estratégico, ele muda. O sentido de ida no validador muda para a volta. Então é isso que ocorre. Os pontos estratégicos da maioria são a próxima caixa d'água ali no canto da Fabio e aqui o terminal da pré-igreta. E esses ônibus que são nessa área. Que são os troncais, né? Os troncais, exatamente. E os que são alimentadores? Os alimentadores normalmente mudam aqui, dentro do terminal da pré-igreta. Porque eles vêm até o terminal. Quem vem até o terminal da pré-igreta, né? Quem vai só até o terminal da cama. É o terminal da cama. O terminal da cama e esse ônibus estiver. Bem, a razão de ter feito o requerimento pedindo ao prefeito de São Luís que faça estudos para fazer aumento do tempo do bilhete único e outras alterações em relação ao bilhete único decorre porque o lançamento do bilhete único, já tardiamente, já há três anos de espera pela população de São Luís, ele vem, na verdade, se configurar como uma faça, como um engano para a população. Até porque o tempo de uma hora e meia e a escolha apenas de um sentido para a população poder se deslocar e quantos ônibus precisar para resolver seus afazeres, não garante. Até porque nós temos um trânsito altamente engarrafado que não dá as condições de rapidez desse deslocamento. Então, dentro disso, eu fiz um estudo em relação à experiência do bilhete único em diferentes capitais do país e apresentei um requerimento já aprovado na Câmara Municipal, onde eu peço que o prefeito aumente o tempo do bilhete único para duas horas e meia e garanta dois sentidos para a população fazer a escolha em seu deslocamento. Peço ainda também e faço a proposta para que o prefeito de São Luís venha mediar junto ao governo do estado, pedir também ao governador do estado que venha implantar o bilhete único metropolitano, até porque nós estamos dentro de uma ilha onde esse deslocamento é permanente de um município vizinho para outro. Então, é importante o bilhete único metropolitano. Legenda Adriana Zanotto